Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, a receita de hoje, lembra daquela foto que eu postei no sábado lá na comunidade? Quem viu aquela foto? Lá eu postei o patê de rico e o patê de pobre, aí me pediram para fazer o patê de pobre Bom gente, então hoje eu resolvi atender o pedido de vocês que me pediram o patê de pobre, que é fácil, é uma delícia gente, pensa numa delícia, olha isso, nosso patê de pobre, fácil, rápido e delicioso, olha só tá? Gente, ficou maravilhoso, vocês vão amar, é uma delícia tá bom? Vamos para a receita então do nosso patê de pobre, já que vocês pediu a receita do patê de pobre é esse patê de pobre que eu fiz, tá bom? Bom gente, vamos para a receita então, fácil, rápido, pensa numa delícia Então vamos para o nosso patê de pobre, né? Vocês gostaram quando eu postei na comunidade lá e me pediram, vamos fazer então Olha, eu vou usar para esse patê de abacate, é abacate gente, eu chamo patê de pobre, tá? Ó, eu vou usar meio abacate, tá? Ó, abacate maduro Vou usar limão, limão É... Azeite, sal, pimenta E vou usar meia cebola pequena, ralada, eu ralei, tá? Meia pequena cebola ralada Meia cebola A quantidade vocês decidem, eu vou fazer só meio, porque aqui em casa, é eu que como Meu marido gosta, meus filhos mais gostam dele batido no leite, com açúcar Eu não, eu já gosto dele sem açúcar, eu gosto dele salgado, então eu gosto dele assim Então eu vou tirar o caroço, tá? E vou colocar aqui, já eu vou Olha, eu gosto de abacate assim, de todo jeito, desse jeito Eu pico também em pedaço, aí, o que que eu faço? Eu faço uma salada, sabe? Eu deixo ele em pedaço, aí eu coloco tomate sem... não é esse aqui, mas eu tô dando a receita pra vocês do outro que eu faço Picadinho, aí vocês colocam tomate sem semente e cebola picada Naquele a gente coloca cebola picadinha, porque vai ficar pedaço, né? Nesse aqui eu vou amassar, por isso que eu ralo a cebola Na verdade é um guacamole Aí vocês vão falar, por que que você chamou esse patê de... de patê de pobre? Sabe por quê? Vocês sabem que eu fui... quem me acompanha Vê as minhas fotos que eu posto na comunidade todo dia Viu que eu trabalhei sábado, né? E postei a foto de patê de pobre e patê de rico O patê de rico foi a minha patroa que fez, a minha patroa fez o... O patê de gorgonzola O que que ela fez? Eu não vou fazer de gorgonzola, mas eu vou falar pra vocês como foi que ela fez Ela pegou 400 gramas De ricota Ela bateu 400 gramas de ricota no liquidificador E foi acrescentando leite Leite quente Leite quente Ela vai depender da quantidade que vocês forem fazer Mas ela fez assim, ela colocou 400 gramas De ricota E foi batendo com leite quente Até dar a consistência que ela queria Certo? De bater Depois ela pegou um pedaço de gorgonzola Também é a gosto, tá gente? Ela pegou um pedaço de gorgonzola E colocou no liquidificador e terminou de bater E colocou sal, depois colocou cheiro verde Então foi assim que ela fez de gorgonzola Aí eu falei pra ela, eu vou fazer o patê de pobre Aí ela deu risada, gente, vocês não aguentam Ela deu risada Mas que patê de pobre é esse, Bete? Eu falei, é simples Eu vou lá no quintal Desci no quintal Porque tem um pesão enorme de abacate Desci no quintal Peguei um abacate e fiz isso aqui Gente, foi o maior sucesso Os convidados dela lá Vieram na cozinha me perguntar A receita desse patê Vocês acreditam nisso? Eu não acreditei Quando o povo veio me pedir a receita, né? E aí eu postei na comunidade Eu falei assim, brinquei Patê de pobre e patê de rico Aí a Mari e outras pessoas falaram Ah, eu queria aprender a fazer o patê de pobre Então o patê de pobre é isso aqui, ó Você amassa bem amassadinho o abacate Tá? Aí depois a gente coloca a cebola E tempera a gosto Esse é o nosso patêzinho de pobre Mas é uma delícia, viu? Fez o maior sucesso lá Dei receita pra vários convidados dela Que veio lá na cozinha pedir a receita Ó, eu só vou continuar amassando aqui E depois eu volto pra temperar Senão o vídeo fica muito longo Olha, eu já amassei Amassadinho Ah, tem gente que vai perguntar assim Tem pessoa que não tem paciência De amassar bonitinho assim Vai perguntar Posso bater no liquidificador? Não bate não Não é vitamina, tá? Isso aqui é o nosso patêzinho Não é bater no liquidificador não Vai ficar mais gostosinho assim, ó Senão pra bater no liquidificador Vai pôr muito azeite Não dá certo não Tenha paciência e amassa Ó, vou usar azeite Posso usar óleo, Bete? Pode usar óleo Uma colher de sopa de azeite Peço a quantidade Se vocês for fazer mais Vocês podem colocar mais, tá bom? Uma colherzinha rasa de sal É a gosto sal Tá? A minha cebola raladinha Se for fazer salada de abacate Faz com ela picadinha Bem picadinha Vou usar limão Esse limão aqui É aquele limão que eu peguei no quintal É limão rosa Limão cravo Que eles falam Pode ser qualquer limão, tá? Vou colocar um pouquinho de pimenta Deixa eu pegar minha pimenta Eu tô usando um pouquinho De molho de pimenta A minha pimenta aqui é calabresa Pode ser qualquer pimenta E pimenta também é a gosto Pimenta, sal Tá? Se quiser pôr mais cebola Mas já fica bom desse jeito aqui, ó Agora vou pegar o cheiro verde Vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui Vou colocar duas colheres Tá? Mas é isso, gente Não tem segredo nenhum Minha amiga Mari Que pediu Conceição também Ó Gente, pense numa delícia Eu adoro isso aqui Com açúcar, gente Eu não gosto não Eu só gosto dele assim, ó Assim ou a salada Agora vou pegar o cheiro verde Cheiro verde não Salsinha só Ó, tá vendo? Já coloquei salsinha Agora é só mexer isso aqui, ó Abacate maduro, tá? Não é abacate verdinho não Maduro Gente, olha a delícia que é isso Vou pegar uma torradinha ali pra passar Torradinha não tem Vou pegar uma bolachinha mesmo Olha que delícia Ó Tá com água na boca, Mari? Olha só que delícia Vou pôr mais um pouquinho de limão Porque eu quero mais azedinho É que não eu falei pra vocês Isso aqui, limão Sal É a gosto Pimenta Tá? Não vai pôr muita pimenta Bom, depende, né? Se vocês gostam de muita pimenta, né? Aí eu vou botar a dica Isso aqui, ó Ele dura uns três dias na geladeira Sem ficar escuro Sem soltar água, tá? Pelo menos o que eu faço aqui em casa dura Ó Vamos passar numa bolachinha? Olha a consistência dele Fica assim, ó Vendo? Olha a delícia Do nosso patê de pobre Olha só que delícia Servido? Bom, gente, então Espero que vocês tenham gostado Pra quem me pediu a receita do patê de pobre Eu chamo de patê de pobre Porque eu fui no quintal Peguei o abacate, tá? Mas é patê de abacate, né? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Dê um joinha Compartilha o vídeo Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Tá bom? Bom, gente, então Até a próxima Muito obrigada Esse foi o nosso O guacamole O patê de pobre Patê de abacate Tá bom? Muito obrigada Olha a delícia Tchau